Fala galera, RussellPlayer aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu estou aqui com a continuação do Infestation The News e o novo RZ E estou aqui agora com o Rodrigo, a gente não está mais sozinho, fala aí Rodrigo E aí galera Bom, então a gente vai começar aqui, eu vou entrar no servidor e aí a gente vai se encontrar e já já a gente volta É no 8 né? 8, ok Tá, caralho, iniciei e eu já ouvi um tiro Tô aqui já Ah, me invitou o grupo? Valeu Aí Agora ele está em grupo aqui pessoal, ué? Mas que mapa é esse? Mundo Aberto é uma cidade grande Sim Interessante Estamos aqui então em outros, em outro mapa galera Totalmente diferente daquele nosso E eu estou ouvindo tiro pra caralho É tu que está dando tiro? Onde é que tu está? Tu não estava aparecendo? Ah, está em cima! É, está em cima, eu estou aqui embaixo Vem, vem, vindo, vem, vindo Vamos correr, vamos correr Cuidado Eu não tenho nenhuma lanterna pra... Cara, eu achei que tinha pra equipar aqui Ah, agora sim Mas eu não vou ligar agora porque eu estou no meio de um lugar aberto aqui Então se eu ligar a lanterna vai dizer, ó Rodrigo está aí, ó, pra dar tiro nele Basicamente isso Um farol ambulante Acho que é aqui, acho que é aqui E aí? Aê! Bora, bora Aqueles carros tu já olhou, né? Aqueles carros tem bastante coisa ainda Ah, beleza, então bora lá Provavelmente a gente está num lugar bem afastado aqui E não vai ter player nesse lugar aqui Porque a cidade é muito grande No mapa dá pra ver aqui Então provavelmente os players estão lá no meio Dando tiro um no outro Um zumbi sem bala Eu amexei na minha casa Beleza Eu tô ouvindo Eu tô cansado Tem um zumbi aqui Ah, tá cheio de item aqui, cara Cheio de arma, na verdade Vou pegar só 12 12 é bom Deixa eu ver aqui Aqui tem um... Cara, é bom tu ter uma melee Eu já aviso Porque, tipo, vai que acaba tua munição Sei lá Pelo menos uma melee tu tem, né? Uma melee Aqui tem uma picareta Aqui tem mais munição Vou pegar aqui Vou ver qual que é o meu Magno Eu não tenho magno Tem magno, né? Se não tem, eu dropei aqui E aqui tem uma metralhadora Acho que é uma AK Peguei Aqui tem uma magna Deixa que eu mato Caralho, não morreu com um tiro na cabeça Deu com um facão, ô louco Zumbi com um facão, né? Cara, tua picareta tava bugada na tua perna Pode de novo, pode de novo A minha mueta, mano A picareta, tipo, cravada na perna Bora Tá, vamos ir pra cidade, então Só deixa eu equipar aqui As munições que eu tenho Qual o nosso objetivo? Deixa eu apertar aí Vamos Ir Por aí mesmo E aí a gente pode descer E vai ter uma cidadezinha Vai ter uma cidadezinha Beleza Quer dizer, a cidade É todo o mapa, né? Parece que ela é dividida um pouco em regiões Tipo, parece que é uma vila E aí tem Sério? Qual que eu aperta? V? N Ah, eu não tenho Ih, eu vivi uma ilusão Eu sempre achei que eu tinha No final eu não tinha visão noturna Quer que eu mate? Cuidado que esses Zumbis aqui desse infestation Não droppou A sua lanterna cega Sim Cega? Eu não consigo ver nada Sério? Tá cegando? Sim, tipo Tem um soarão na minha casa Que da hora, velho É uma arma aí, ó Eu não tenho selecionador ainda Então vou evitar tirar Beleza Tem que cuidar muito agora Porque a gente já tá num lugar Meio que Residencial, né? Então Talvez tenha players por aqui Tu viu que é cheio da capacete Sabe que esse infestation Ah, é O que eu tava falando Infestation dos zumbis, né? Os zumbis Nesse jogo Eles são mais Hardcore Uns 3, 4 tapas Tu morre já E aí tem E tem aqueles zumbis também Novos Que são os zumbis rápidos Que correm que nem Bugio Macaco pulando E tem um zumbi especial também Que ele é tipo um tanque, sabe? Ele tem muita vida Só que eu acho que ele é lá no meio do Do mapa Não é aqui E eu não sei se nesse mapa tem, aliás Naquele que eu tava jogando anteriormente Esse tinha Esse aqui eu já não sei Acho que tem Ah, ele não tá morto Ele tá deitado Tá fingindo Eu vou matar ele Só pra ele se ligar Fica em pé Fica em pé A gente Acho que a gente precisa de Antibiótico e comida A gente não tem Eu tenho um kit medic Tem tipo uma metalhadora Em cima da cama Tá ligado Os caras Ó, tá ficando dia Tá ficando dia Finalmente, né? Aqui tem mais um item Pra comer, eu acho Não Barra de ferro Pistol laser Não é o que eu tô pensando Ué Não é o bagulho Tipo aquele bagulho vermelho De mira Aquela mira vermelha Tá ligado? Tipo um laser Olha que bonito A visão desse Caraca É bonito esse jogo O gráfico é bonito Ó, achei uma lanterna Aqui Uma Um binóculo Cadê Alpe? Tá ligado? Mota a sorte Mas não dá pra equipar Nessa arma Não dá pra equipar Nessa arma Tem que ser Outro tipo de arma Mas eu vou deixar Já aqui Vou dropar essa pistola Esse laser da pistola Também Porque eu não preciso Se tu quiser Tem aqui em cima No segundo andar Na casa A gente tem que achar Uma mochila pra ti Tu tem mochila aí? Mochila não O cara vai pular Capadei quebrar a perna Eu acho que Quebra a perna? Não sei Se for muito alta Acho que sim Aqui ó Tem uma mochila É small? Não, é médio É médio É melhor que a tua? Eu cagado assim Eu nem tinha na verdade Ué Que dizia que tu tinha uma verde Ah não Tu pegou e equipou Ah, pode crer Bora Cara Cara Eu tava pensando assim ó Eu não sei se eu equipo Uma arma normal E aí Quando eu achar player Eu equipo Essa silencia De silenciador aqui Ou eu deixo a silenciador E vou com ela mesmo Porque daí vai que a gente Ache um player Na cara E o maluco Já chega atirando Na gente Tá, eu tô vendo Dois umbios Nossa Eu me assustei com você Não tá mais marcado Ah, pode crer É verdade Marca aí Vamos dar uma passeada Aqui Dá pra gente chegar Naqueles prédios Ali ó O zumbi atravessou a parede Tu viu Ainda bem que não tá lagado O servidor BR Não tá lagado nada O tiro sai perfeito Melhor que eu Claro Tem uma molotov Pra sumir Sei lá o que era aquilo Ai caralho Que susto Eu dobrei o zumbi Na minha cara Nem adianta pegar Essas pistolas A gente tá com Metralhadora Pistola é mais Caso o cara Não tenha Arma E aí o cara Tem que usar uma pistola Eu tô aqui No meio da rua Tô vendo Um zumbido Aqui Acho que eu vou trocar Provavelmente Não vai achar um player Então eu vou trocar A arma Tô ouvindo Um gritaredo Achei uma pistola Muito louca Eu também achei Uma pistola Bem louca Aqui tem zumbi Dentro da casa Fui eu Só pra avisar Uma granada Aqui ó Dropou Dropou Uma Mochila grande Vem aqui Eu vou olhar aqui Dentro da casa Tá Tem uma mochila grande Aqui Só pra avisar Pode sumir Eu não sei se Se sumiu Tem uma pistola Tem uma pistola Os capacetes Mais capacetes Tenta desenhar o nome da pistola Caralho Tá cheio Tá cheio De arma Nossa casa Qual? Anaconda Tu viu que A cidade é meio dividida Em algumas áreas Por exemplo Tem uma Um condomínio aqui Tem uma vila pra cá E aí tem Os prédios Aqui no meio Achei um sniper Oh my god Boa rapaz Boa Ele to aqui No meio da rua Caraca Zumbi rápido Zumbi rápido Zumbi rápido Vou morrer Vou morrer Eu to na rua Eu vou morrer Eu vou morrer Socorro Atira 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 Eu vou tentar trocar a arma Caralho Meu Deus Cara Tipo Não tinha tanto Zumbi Aí de repente Brotou um monte De zumbi Correndo E eu tava Quase que eu morri Cara Eu errei Todos os tiros De três Doitão Calma Que eu to usando Tudo que existe Agora Pra me curar E eu vou Dropar Porque eu não tenho Mais munição Desenho Aí ó Me curei Preciso de vida Tô mandando Rodrigo Não Também não É que o Sando de Discord Tá bugando Eu clico No push E não Lula Bora então Você tem Mira de night? Não Aquela que te dropei Não pegou? É Não Eu tinha pegado Tem um Vida no turno Aí ó Deixa eu pegar Aí agora sim Ah tava tão bonito Meu carinha Vai tacar essa porra Como é que é Que usa? Ele? Ah pode crer É útil? Se não Pega o meu capacete É bem útil Tá Aí boa Equipa aí Equipa aí Vamos ver Azar Agora parece um militar Então é isso pessoal Espero que tenham gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda for inscrito Clique aí no sininho Para receber as próximas notificações E espere o próximo episódio Aqui Eu vou trazer o Rodrigo de novo E Então é isso Até mais Tchau